Na CPI da Covid, Coronel Marcelo Blanco nega pedido de propina por vacina. De Brasília, Levi Guimarães. Ex-assessor do Ministério da Saúde, Coronel Marcelo Blanco, nega pedido de propina e não convence a CPI sobre relação dele com o vendedor de vacinas. Na pasta, o militar era subordinado a Roberto Dias, acusado por Luiz Dominguete de pedir propina em acordo por compra de imunizante. Os senadores investigam em quais circunstâncias se deram as investigações em um jantar de 25 de fevereiro em um shopping de Brasília. Marcelo Blanco, que estava no encontro, já tinha sido exonerado do Ministério da Saúde em 19 de janeiro. O coronel alega que apenas apresentou Luiz Paulo Dominguete ao ex-diretor Roberto Dias e não facilitou tratativas. E alega ter sido procurado pelo representante da Davat, que tinha interesses em fazer uma oferta ao governo. No jantar, Roberto Dias teria pedido propina de um dólar por dose de vacina da AstraZeneca. O coronel ficou sabendo que o ex-chefe estaria no restaurante em Brasília e fez a aproximação com Luiz Paulo Dominguete. E ele comentou que estaria no Vasco mais tarde, à noite. Um comentário natural de onde se conversa a minha idade. Estou cansado, estou vindo de viagem, estou estressado, vou ao Vasco mais tarde. Algo desse tipo. Isso não me ocorreu no momento. Não me ocorreu no momento. Passou-se... Eu já tinha interesse, como está muito claro, de tratar com o Dominguete no mercado privado. Eu sugiro ao Dominguete, aproveitando que você me disse estar hospedado próximo ao Brasília Shopping. O que você acha? Eu me encontro contigo lá, a gente come alguma coisa, eu trato de privado. O Roberto deverá estar no Vasco, falou que estaria. Eu te apresento, diretor, e você pede a sua agenda. O coronel detalhou que, depois de sair do ministério, passou a trabalhar com negociações para a compra de vacinas por empresas privadas. Marcelo Blanco afirma que só começou a discutir a aquisição de imunizantes após deixar a pasta. O meu intuito em relação ao senhor Dominguete se restringia ao desenvolvimento de um possível mercado de vacinas para o segmento privado. Assunto que estava em discussão na sociedade civil por meio de interesse de grandes grupos econômicos brasileiros e das propostas de regulamentação no Congresso Nacional após a sanção da Lei nº 14.125, de 10 de janeiro de 2021. Mais especificamente no seu artigo 2º, que permitia a aquisição por pessoas jurídicas de direito privado. O presidente da CPI, Omar Aziz, contestou o coronel da reserva, Marcelo Blanco. O senador lembrou que, na época, ainda não se discutia a compra de vacinas por empresas privadas. Só um minutinho, coronel. Não dá para aguentar isso. Coronel, o senhor sabe que, em janeiro, o coronel Elcio Franco editou uma portaria dizendo que quem só tratava de vacina era ele. Não sabia, não, senhor. Como não? Por favor, coronel. Não sabia, não, senhor. E o Roberto Dias sabia também. Como não sabia, coronel? De quando é essa portaria do secretário executivo? Já foi dito aqui 500 vezes. Coronel Elcio Franco fez uma portaria dizendo que quem tratava de vacina, a partir daquele momento, era ele. E não mais ninguém. A sessão foi marcada por bate-boca, que começou quando os senadores contestaram documentos e desqualificaram intermediários das vacinas. Eu estou aqui falando para os advogados que eu estou afirmando que o coronel Blanco está faltando parte das conversas que ele teve com o Cristiano. Foi isso que eu disse para ele. E não é nada que são os nossos quatro. Não, presidente. Não demonstra que ele mentiu. Eu não estou aqui fazendo juiz de valor nenhum. Estou questionando, às vezes, eu questiono o coronel Blanco, porque existem algumas coisas que não dá para compreender. Aliás, nem a pessoa mais inteligente do Brasil consegue compreender essa coisa. Em relação ao depoimento, senhor presidente, eu não tiro a razão de vossa excelência. O que está em jogo aqui não é o depoimento do relator. O depoimento já tem advogado, não precisa do senador Marco Rogério. E eu questionei o relator. O senador Marco Rogério está agindo como advogado do senador presidente. O áudio foi cortado e a sessão ficou suspensa por cinco minutos. Depois da retomada dos trabalhos, um deputado entrou na sala e tentou tumultuar o depoimento. Reinhold Stephanes Júnior, do PSD, agrediu verbalmente integrantes da CPI. O senador Randolfo Rodrigues, que presidia a sessão no momento, pediu para que ele fosse retirado pela polícia legislativa. O depoimento foi retomado e Marcelo Blanco foi questionado sobre o suposto pedido de propina por Roberto Dias. Ele detalhou ter deixado a reunião no restaurante antes do término. Eu me dirigi até a mesa, apresentei o Dominguete, nós nos sentamos, não chegamos nem, pelo menos eu, eu saí antes, mas não chegamos nem a jantar. Pedimos uma entrada ali, eu não devo ter ficado mais de uma hora ali, até porque naquele dia, naquela ocasião, tinha um jogo pelo Campeonato Brasileiro do Flamengo que eu queria assistir em casa. E no momento que o Dominguete foi apresentado, ele conversou sobre o interesse dele de ter uma agenda, porque ele estaria retornando à cidade de origem dele no dia seguinte. O Roberto, em função dele estaria retornando à cidade de origem, abriu uma lacuna ali na agenda dele, orientou que fosse feita uma solicitação formal e que ele formalmente iria responder ao horário da agenda no dia seguinte no Ministério, como acabou ocorrendo. A abordagem a Marcelo Blanco gerou críticas de governistas. O senador Marcos Rogério do DEM vê uma tentativa de omitir suspeitas de corrupção nos estados e municípios. Caberia questionar a ele se houve ou não o pedido de propina, porque o senhor, doutor Roberto, esteve aqui, negou que tenha havido. Ele vem e diz, não houve pedido de propina, não houve vantagem devida, sequer houve aprofundamento da conversa com relação à aquisição de vacina. Todo o resto é construção de narrativa, é cortina de fumaça. Por quê? O que na verdade está acontecendo aqui é um grande esforço do G7, da CPI, para ocupar o tempo construindo narrativas conspiratórias, acusatórias contra o governo, para impedir que a CPI avance realmente para investigar corrupção de verdade. Durante a sessão, chegou aos senadores a informação de que a Polícia Federal abriu investigação para apurar possíveis vazamentos de depoimentos sigilosos enviados à CPI. As oitivas fazem parte de duas investigações que correm na PF, a da suposta prevaricação do presidente Jair Bolsonaro e a de supostas irregularidades na compra da Covaxin. A decisão provocou reação da CPI, que vai entrar com um habeas corpus no Supremo Tribunal Federal para trancar o inquérito. O senador Randolfe Rodrigues classificou a medida como uma tentativa de intimidação. A Polícia Federal não abriu inquérito no caso precisa. Só abriu inquérito quatro meses depois, com a ocorrência dessa comissão parlamentar de inquérito. Sr. Presidente, a Polícia Federal manda para cá depoimentos incompletos, depoimentos com suspeitas de edição. Podem castigar nas milícias digitais, podem fazer as milícias reais atuarem, podem querer agora transformar a honrosa Polícia Federal em Polícia Política. O senador Omar Aziz também criticou o inquérito da Polícia Federal e disse que o órgão deveria investigar os responsáveis pelo número de mortes por Covid no país. Ele citou a secretária do Ministério da Saúde, Mayra Pinheiro. A doutora Mayra foi no meu estado, no estado do Amazonas, na minha cidade, cidade de Manaus, e lá levou à morte centenas de amazonenses. Em vez de nos dar oxigênio, nos deram cloroquina. Não vi, até agora, com vídeos comprovando, ninguém tomar a iniciativa de representar contra essa senhora. Ninguém tomou a iniciativa. É um claro crime contra a vida. Nesta quinta-feira, a CPI faz o que deve ser o último depoimento da semana. Vai ser ouvido o empresário Ayrton Cascavel. Ele é ex-assessor especial do Ministério da Saúde na gestão de Eduardo Pazuello e era considerado um braço direito do ex-ministro. Senadores suspeitam que ele teria participado informalmente de reuniões da pasta antes mesmo de ser nomeado. De Brasília, Levi Guimarães.